Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Saga Frontier Então estamos aí na Fortaleza Voadora do RB3 Passamos a primeira parte, enfrentamos um chefão aí Fizemos uma sequência boa de combo que pegou e paralisou ele E agora estamos seguindo para a segunda parte Essa é a nossa última parada? Negativo, devemos entrar no RB3 e destruí-lo Eu pensei que já estávamos dentro dele O núcleo original do RB3 está escondido aqui, devemos localizá-lo e destruí-lo, impossível alcançar o núcleo daqui Devo entrar no seu programa, os modelos T260 foram criados para esse propósito Então, essa era a sua missão perdida? Afirmativo Senhor Glenn, por favor, evacue A estimativa não é avaliada do dano depois que o núcleo foi destruído Você nunca aprende, não é? Como eu disse no QG, nós somos uma equipe Nós não podemos abandonar você aqui Agora, nada a ver com isso Afirmativo Que quer dizer que assim que a gente destruir o núcleo, a gente tem que correr Igual a porcaria do Hedge em todos os negócios que ele fazia Tipo, eu não posso perder essa sequência Deixa eu nem dizer porquê Fica aí, fada Caramba, porco cibernético Tom, 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 tom Sup Ué, que grupo? Por que que ta esse? Ah, controle desgraçado! Oh, porra do controle eu não percebi, mas mudou o meu grupo O segundo grupo É, primeiro grupo desgraçado Eu achei estranho, pô, o bicho que eu vi ali, pô Por que não tava o meu grupo É esse golpe que eu tenho que fazer Porque ele paralisa, pô Se funcionar no último chefão Ah, não vou precisar nem Me preocupar com os ataques dele Ufa, não era pra absorver esse merda É um Bolt Thrower Eu acho que é bom equipar mais um Bolt Thrower no... Por causa da sequencia de golpe que eu tava fazendo Apesar dele ser mais fraco do que... Apesar dele ser mais fraco do que... Apesar dele ser mais fraco que o Hyper Blaster, pô Mas... Quando acabar, acaba as balas Ué... Ah, é sério que eu vim pra um lugar que não tinha saída Ah, bicho desgraçado, cara Tipo, não tem espaço pra você passar Tipo, não tem espaço pra você passar Tipo, não tem espaço pra você passar Ih, já foi Ahn... Não Você é um Inverno Ah, louco, ele ia mudar de forma Nossa, que bicho é esse? Oh, louco, nível 4 Ok, todo mundo atacou aquele outro carinha ali E esse bicho ficou de boa Ahn... É um Game Buu? É uma das... 4 bestas sagradas Vamos ver... Será que ele se transforma no Game Buu? Ah, ele voltou até a forma dele Ahn... 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 E é que ele foi... Ahn... Ahn. Ahn.... Ahn... Tipo que eu não gosto dos robôs e dos monstros por exemplo, robôs eles vão ficar mais forte com o que você equipa eles. Os monstros vão ficar mais fortes com monstros que eles vão se transformando Eu não tenho aqui de cavalinho não Unicórnio Vamos ver se ele virou um cavalinho Ah vai tomar seu rabo vai Pelo menos ele virou o 6 Geralmente quando ele aprende o horn ele vira o Quando ele Apareceu uma escada aqui Quando ele ganha o horn Geralmente ele vira aquele Inseto Aquela lesma Aquela paturana Sei lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah porque que esses bosta não tão fazendo a sequencia? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que eles tem que atacar mesmo o alvo Não precisa ver o jogo com o palhaço, ele vai e muda os alvos, é por isso que não sai a sequência Ah, ele vai e volta a ser ele Bazuca de calor Não, é realmente uma escada, uma escada que vai da esquerda para a direita Pô, mas que merda cara, qual que é o caminho? Não tem saída aqui Não é eliminar os inimigos, porque quando eu saio e volto no mesmo canto eles dão respawn Será que só vai da esquerda para a direita? Ah, então aqui não tem saída também nesse... Ah, aqui não tem saída também nesse... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. vem para baixo, para baixo volta lá para aquele negocio cara volta lá para baixo eu não entendi isso aqui Agora se eu entrar aqui eu saio para cá e não para aquelas cavernas Mas ta ai meu povo esse é o nosso episódio de hoje de Saga Frontier Então entramos na área para ir para o núcleo do RB3 para poder dar um cabo dele Todo mundo resolveu ir junto Só que agora estamos em um labirinto muito do esquisito Primeiro era o cavernas e depois apareceu essa parte robótica Só que ele volta agora para essa área Talvez eu não sei se eu tenho que achar Se eu tenho que achar ai um como fala Um outro meio se depende de eu ter que derrotar um inimigo especifico para abrir outro caminho Mas a gente vê no próximo episódio Então até lá tudo de bom e fui